Música 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 A tarefa de cultura pelo apoio A ACB, FFB E a todos os guerreiros envolvidos na organização dessa etapa A este público maravilhoso que nos contagia Com sua energia e aos nossos componentes e diretores Então com vocês, vem aí Redesque, reconcavo desenvolvimento social e cultural Em julgamento E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.